Oi meus amores, pra quem não me conhece, eu sou Ana Vieira, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, estou indo assistir Barbie, vocês vão comigo e vou falar, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, Ana, por que que a senhorita não está de rosa? Gente, eu não estou de rosa porque apesar de eu não ter nada no meu guarda-roupa, nada no meu closet rosa, eu não queria comprar roupa só pra ir assistir o filme, não queria pegar nada emprestado com ninguém, então eu decidi botar o que eu quero, o que eu tenho e o que eu me sinto confortável acima de qualquer coisa. Então eu fui, botei essa blusinha, que apesar, gente, de eu sentir super confortável com ela, é uma blusa que eu usei na França, quem me acompanha aí sabe, eu usei em Paris, então é uma blusinha que me traz muitas recordações, eu amo e eu falei que ia usar ela só em momentos especiais. E chegou um momento especial, né, gente, é a Barbie, gente, é a nossa infância. Eu tô assim, quando eu descobri, pelo meu marido, que eu não sou muito de... Apesar que é mais Instagram, mais Instagram, mais internet, rede social, rede que tá aí o filme da Barbie aí rolando, né, que fez essa muvuca de mulher botar rosa por tudo quanto é lado, você vê pontinhos rosas, só vai tá eu branquinho lá no meio. Mas tá tudo certo. E aí meu marido foi e falou, amor, você viu que vai vir o filme da Barbie? Eu fiquei louca, eu falei assim, é nóis, quero assistir. E é isso, meus amores, tô indo assistir, Ju vai comigo, meu marido não vai porque ele decidiu ir pra outra coisa. Ele foi ver, teve um evento do Fluminense, pra quem é do Rio de Janeiro, entendeu? Teve um evento do Fluminense, então ele foi lá num evento do Fluminense e aí tá tudo certo aqui, a gente não tem muito disso, tem que ir, não. Então um vai pro lado, o outro vai pro outro, um só vai, o outro fica, quem não quiser não vai. E é assim, gente, nosso casamento é muito de boa. E é isso, vambora parar de falar que eu já falei demais e simbora assistir o filme da Barbie. Igual eu falei com vocês, tô com o coração super aberto, não vi resenha, não vi nada, entendeu? Vou dar somente a minha opinião. Depois que eu assistir, eu vim falar com vocês qual foi a minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei. E aí, vamos ver o que vai rolar aí nesse filme. Simbora, amores, que eu já tô quase atrasada. Bora. Jogamos no shopping, 99% das pessoas estão de rosa, só 1% não tá, que é eu e você, Júlia. Tem um pochinho branco no mundo rosa. Eu, eu e ela. Gente, só tem eu e Júlia que não estamos de rosa. O restante do shopping inteiro está de rosa, entendeu? E a gente ainda tá atrasada, que o filme começa 6h45, são 6h47 e nós ainda estamos aqui. É isso. E aí a gente vai agora trocar o nosso ingresso e comprar pipoca. Jesus amado. Gente, tem muita gente de rosa, tem gente de rosa. Vambora. Vambora. Ai, gente. Eu quero muito comprar pipoca, tomara que dê tempo de comprar pipoca. O shopping tá lotado, né? Não é isso? Tá muito lotado o shopping. Jesus. Nunca vi esse shopping tão cheio. Vamos por aqui, a gente dá essa volta aqui. Eu trabalhei nesse shopping há muito tempo atrás e eu nunca vi esse shopping tão cheio igual tá hoje. Todo mundo de rosa é muito cheio. Vocês não tem noção o quanto tá cheio. Vou entrar ali perto do cinema, vocês vão ver o que eu tô falando. Gente, eu tô chocada com isso. E eu super calça, ó. E brusinha super de boa. E correndo muito, que a gente já vai chegar. Olha isso, gente. Olha o tanto de gente rosa. Olha a fila da pipoca. Ah, não. Ah, não, Júlia. É do Burger King. O pessoal ficava saindo do cinema. É. E a nossa sessão já começou. Vou pedir Júlia pra entrar na fila da pipoca e eu vou entrar na fila pra trocar o ingresso. Pera aí, segura aqui que eu vou te dar o cartão. A única coisa que eu tenho em rosa é a minha bolsa. Seguimos, amores. Gente, saí no meio do filme pra comprar pipoca que eu tô morrendo de fome. O Júlia tá lá. Gente, deu 30 reais e 50 centavos. Eu comprei uma dessa daqui, ó. De 17 e duas... Uma lata que tá 7,50 e uma água. Porque... Obrigada. Porque não tem mais o balde. O balde seria 40 reais. Desse daqui grande, ó. Da Barbie. Mas não tem mais. Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui, pô. Tá vendo? Não tem mais. Aí agora é só pegar lá do outro lado. Vamos lá, gente. Eu tô no meio da fila. Aí você compra na bilheteria e pega aqui, ó. Só eu, né? Que saio no meio do cinema pra comprar pipoca. Olá. Boa noite. Queria tanto balde, mas não conseguia. Então vai essa mesmo. Gente, o filme acabou. Ai. Igual eu falei com vocês. Eu, assim, sem... Nem... Sem nada, assim. Só vim e falei. Vou ver o filme e vou dar a minha opinião. Gente, eu amei. Adorei. Falar sobre muita coisa super importante. Então venham. Venham assistir. Todas as mulheres deveriam assistir. Porque é muito, muito, muito legal. Depois eu falo a opinião da Júlia. Se ela gostou ou não. Vou sair do cinema, gente. Olha como o cinema tá super cheio. Gente, é muito legal. Fala muito sobre o feminismo. Adorei. Gostou? Aham, gostei. Super indica. Muito legal. Vem ver. É legal. Amores, dia seguinte. Meu marido tá aqui. Hoje é um domingo. Viemos aqui na Leroy. Da Barra. Pra poder ver algumas coisas que tá faltando. Lá da área gourmet. Que é o piso. Mas o que, amor? Além do piso. A de fora? É. Que nós viemos comprar. As lâmpadas. Ah. Os dois do escritório. É. As coisas do escritório também tem o piso da área externa. Que a gente tá querendo botar tijolinho. E aí, só vende aqui. Nós viemos. Gente, eu tô com tanta saudade daqui. Fiquei entrando, passando um filme. Eu sei na minha cabeça. Quando eu fiz Barra Recreio. Gente, eu tô sentindo muita saudade. A adaptação ainda tá rolando, assim. Mas, enfim. Aí, vamos ver alguma coisa pra comprar. E vocês vão acompanhando aí. Que a gente foi escolhendo. Tem? Sim. A gente tava vendo, gente. Porque nós pegamos uma dessa pra poder pôr na parede da escada. Pra área gourmet. E é mais ou menos. Deixa eu ver mais ou menos qual é. Qual é, amor? Assim, né? É assim que tem lá na parede. Só que só uma lâmpada. Aí não tá iluminando nada. Aí estamos querendo pegar outra pra poder trocar. Aí eu gostei dessa. Que vai iluminar bem. Só que não tem. Vê se tem no site. Você já compra aí. Agora. Né? E compra no site. Já manda entregar. Nem tem o 22. Também não tem. Bonito, ó, gente. As coisas aqui, ó. Muito lindo. Amor, vocês acreditam que o pedreiro ficou de pintar ontem? O teto. O teto do quarto. Do nosso quarto, né? Que ele refez tudo e ficou de pintar. Vocês acreditam que eles pintaram com a tinta cinza que o Adra comprou pra parede do escritório? Pois bem, gente. Aí dormimos ontem com um cheiro super forte de tinta. Porque não tinha o que fazer. Não ia pagar mais diárias em hotel. Porque a gente pagou 300 e pouco por diário. Por diário no hotel. Eu falei, não vou pagar mais. Já paguei uma semana. Chega. Conseguiu? Era o tamanho certinho? É. Ah. Pegou a porta. Essa porta aqui é sanfonada. Vai lá pro escritório dele. E aí... Ih, quase que eu bato. E aí o que acontece? Nós vamos agora ter que pintar de novo o quarto. Aí mais um dia. Hoje é o domingo, né? Amanhã, na segunda-feira, ele vai pintar o quarto. Ai, gente. Misericórdia. Ai, ai. Mas tá dando tudo certo, tá? Não reclamando não, gente. Tá dando tudo certo. A gente tá conseguindo resolver todos os problemas. A casa tá saindo. Tá ficando um sonho novamente. Gente, Deus é incrível. Vambora lá pegar mais coisas. Aredão, gente, de tijolinho. Aí nós escolhemos lá pra... Pra entrada da casa. E esses aqui, ó. Aí vai botar esse daqui. Porque lá na frente vai vir umas folhas assim, verde. Que vai super contrastar com isso daqui. Porque a intenção é parecer tipo uma entrada de uma casa do Nordeste, sabe? Vocês podem perceber que a minha casa assim, né? Entrada vai ser tipo assim, mais puxado pro Nordeste mesmo. Então por isso que nós escolhemos tijolinho. Porque é tudo a ver com o Nordeste, né? Aqui, gente. Mais ou menos assim, sabe? Verde. Ele no fundo. E vai vir umas luzinhas assim, acendendo eles. Vai ficar a coisa mais linda. Vocês vão ver quando estiver pronto. Aí nós compramos também um negócio de cartas. Né? Compramos os números da casa. Ó. Compramos os números da casa. Compramos isso daqui que é pra botar lá na frente. Porque como tiramos a garagem. Senão o pessoal vai começar a botar carro lá. E é isso. Por enquanto é só. Vamos agora... É... Ah, tem que ver os metros, né? De piso. Que é pra comprar. Vou ver isso daqui. Amores, gostamos muito desse pra... Pro chão da área externa. Da área externa não. Da entrada da casa. Tá vendo? Que ele parece uma pedra. E ele é texturizado. Ele tem textura. Tá vendo? Ele não é liso. Ele tem todo... Isso aqui tudo é textura, gente. Não, amor. Não é acetinado. Não é não. É não. Não tem nada a ver de acetinado isso aqui. Ele é super seco e tem textura. E esse aqui é o valor dele, ó. Tá sendo esse aqui um metro quadrado. Eu gostei. A gente só tá em dúvida. Porque ali tá indicando pra área interna. Mas também, contra a partida, tá... Qual nome? Alto. Até indica para externas com cobertura. É. Mas ele aguenta muito o tráfego. É. Intenso. Tem alta resistência a risco e alta resistência a mancha. Aí a gente tá meio nessa dúvida, sabe? Mas enfim. A gente vai vendo. Se a gente não gostar de mais nenhum. A gente volta. Porque esse aqui é super liso. Aí a gente volta e vê aquele mesmo. Simbora. Estamos vendo também na parede. Porque da parede é outra coisa, gente. Que olha... Ai, mas vai dar certo. Vamos. Amores, chegamos em casa. Compramos tudo. Graças a Deus. É... Tomei um banhozinho. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou o closet da Júlia finalizado. Tá escuro. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu não sei o que que homem tem na cabeça. Você acredita que eu tô bem lá embaixo fazendo minhas coisas, né? Amanhã tem obra de novo. Amanhã é segunda-feira. Vai continuar esse vlog. Obra, obra e obra. Um monte de coisa pra fazer. E aí meu marido vira pra mim e fala Amor, a gente podia queimar uma carninha hoje. Entendeu? Pra quem não tá entendendo, fazer um churrasco. Entendeu? E aí a gente chama os amigos. E a gente faz uma resenha aqui em casa. Gente... Cara, o que que homem tem na cabeça? Porque eu não consigo entender essas coisas, gente. No meio de uma bagunça de quebradeira de obra, de poeira pra todo lado. Entendeu? Meu marido quer fazer churrasco e chama os outros. Chamar amigos aqui pra casa. Tem lugar pra gente sentar. Ele quer chamar os outros. Homem, meus amores. Homens. Eu não sei o que que passa na cabeça desses machos, não. Mas enfim. Amanhã eu volto. Agora eu vou fazer uma jantinha lá embaixo. Rapidão. Muito rápido mesmo. Comer e descansar. Que amanhã começa uma semana daquelas. E aí a gente volta pra terminar esse vlog, tá bom? Ah, deixa eu mostrar pra vocês antes de encerrar por hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou o closet desde o finalizado. E vamos para a finalização do closet. Vida real, nua e crua aqui, gente. Tem até uma mala perdida. Aqui ainda tá cheio de coisa porque ela ainda tem que arrumar, botar lá dentro. Vou até pegar esse tapete, pôr agora pra poder lavar. Já envelopei. Tá vendo que tá tudo branquinho? Já tá envelopado. E o closet já tá aí. No lugar de novo. Já tá refeita. Essa parte de baixo já tá toda refeita. Olha. Toda bonitinha aqui, ó, gente. Olha como ficou lindo o espelho. O espelhão dela. E tá prontinho. Meus amores. Continuação do nosso vlog de final de semana. Gente, pessoal. Já chegou pra trabalhar. Que é o pintor que tá lá em cima pra poder repintar o meu... O teto do meu quarto, gente. Porque lembra que... Eu mostrei. Eu acho que foi no vlog passado, se eu não me engano. Que o pessoal tava pintando o teto do meu quarto. Pois bem. O pedreiro que pintou, né? Porque o pintor não pôde vir. E aí ele pintou da cor errada. Então o pintor veio hoje, que é uma segunda-feira. Ele está repintando o teto. Acordei bem cedo. Era umas sete horas. Até antes de sete horas eu já tava acordada. Aí ontem à noite eu botei roupa pra bater. Tirei roupa da máquina. Botei roupa pra secar. Aí tirei a roupa da secadora agora de manhã. E já dobrei. Já guardei dentro dos seus lugares. E aí botei mais roupa, gente. Que tinha espalhado pela casa. Pra bater. E ainda não terminou todas as roupas. Porque eu fiquei assim mais ou menos uma semana sem trabalhar. Aí hoje minha mãe veio trabalhar. Minha mãe trabalha aqui segunda... Quarta, né mãe? Segunda e quinta. É, segundo e quinta. É, tem dia que eu troco. É bom dia, galera. É isso. E aí semana passada minha mãe não trabalhou. Porque não pôde trabalhar. A gente tinha quase nada pra ela fazer. Na verdade tinha tudo. Mas ela não pôde fazer nada. Porque o pessoal ainda tava trabalhando. Gente, quem lembra que na outra casa que nós tínhamos. Antes da gente ir pro AP. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu tava indo pro AP. E muita coisa tinha no AP das coisas que eu já tinha. Que era ar-condicionado. Essas coisas. E aí eu trouxe. Peguei de volta. Tava no meu pai guardado o ar-condicionado. Também tavam os bonecos do Adra. Tudo do antigo escritório do Adra. Que nós tínhamos lá na casa. E aí tá tudo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Que eu já dei pro Sidney limpar. Sidney fez uma limpeza inteira. Compramos o ar-condicionado lá do escritório do Adra. Ele vai ser preto da LG. Espelhado. Muito lindo, gente. Vou até deixar aqui do lado. Uma fotinha do ar-condicionado. Que nós compramos pro escritório. Ele vai estar lá hoje. O ar-condicionado do escritório. E o ar-condicionado do quarto da Júlia. Que é esse daqui que já era nosso. Aí ele trocou algumas coisas assim. Mas tá novo. A gente só usou esse ar-condicionado sete meses. E aí decidimos nos mudar pro recreio. Mostrar pra vocês. Como ele tá novinho. Esse daqui era o nosso. Tá vendo? Ele tá bem novo. Bem novo mesmo. Que tava lá no meu pai. Sidney limpou ele inteiro. E aí ele tá quase zero, gente. A gente usou esse ar-condicionado em sete meses. Foi muito assim. A gente usou muito pouco ele. E tá aqui. Aí esse daqui vai pro quarto da Júlia. E o do quarto do Adra. Do escritório do Adra. Ele vai pôr também. Já chegou também. Deixa eu vir pra cá. Pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa aqui ainda. Mas tá ficando bem bonito. Vim pra cá pra porta. Olha. Ó. Muito trabalho ainda pra fazer. Vou até falar pro Márcio. Que é o pedreiro. Dá um jeito aqui. Mas olha. Já começou aqui. Eu vou botar a massa aqui na parede. Vai fechar os furos do... Do forro. E assim tá ficando aqui o escritório. Aí vai botar a máquina agora. Banheirinho. Já tá com luz. Ó, gente. Tem que fazer ainda tudo, né? Mas já tá tudo com luz. Tudo com piso. Ó. Olha essa tomada. Que coisa mais linda daqui. É só tocar. Tá vendo, gente? Ó. Só tocar aquela... E tá com plástico. Não vou nem tirar o plástico. Linda a tomada daqui. Ficou muito bonito, gente. Muito bonitinho mesmo. Fazer iluminação. Aí a pedra daqui, ó. Ficou linda também. E é isso. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Aí vai botar o ar agora. Tô apaixonada nesse ar. Coisa mais linda do mundo. Aí vai botar aqui nessa parede, ó. Aí a entrada do quarto dele. Ele tá querendo fazer outra porta. Querendo botar a porta preta. Mas é isso. Agora eu e o Ju. Minha mãe vai almoçar. Aí o... O escritório dele vai ficar muito lindo. Pra resolver todos os problemas... É... De fiação. Nós tivemos que cortar o teto. Da casa toda, né? Cês viram. Lá do meu quarto já fizeram tudo. Mas tivemos que cortar o teto. Por isso que tá assim. Mas depois cês vão ver. E é isso. Deixa eu subir agora. Que eu vou... Que eu vou me arrumar pra poder ir almoçar. Ah, tá fazendo aqui também, ó, gente. A caixinha da... Da bomba. E aí botamos o piso aqui. Eu tô em dúvida se eu pego esse piso. Estendo lá pra fora. Ou se eu deixo só esse piso aqui. Mas eu tô querendo estender ele lá pra fora. Porque ele é muito bom. Fácil de limpeza. Esse piso é tudo de bom, gente. Ele é muito bom. Só um minutinho. Um barulho do ônibus. Aí foi. Aí, o que que acontece? Eles... O Sidney, que é o pessoal da elétrica. Que é o rapaz da elétrica. Que fez esse quadro aqui de luz. Que eu mostrei pra vocês do último. Ele perguntou se queria botar essa tomadinha aqui. E eu super aceitei. Porque é muito mais fácil de usar. Se precisar fazer alguma coisa aqui. E aí a gente usa aqui, né? Até pra inspirador de pó mesmo. Pra minha mãe limpar aqui. É ótimo. Aí aqui tem outra tomadinha, ó, gente. Que liga e desliga as luzes, ó. Outra tomadinha. Quando tiver tudo pronto, vocês vão ver. Que vai dar uma diferença gritante. Aí a entrada, ó. Como que tá? A entrada do... Escritório do Alho. Aí aqui vai pra rua. E aqui já vai pra dentro de casa. Botamos esse ralo. Acho que eu mostrei pra vocês, né? Botamos esse ralo. Ficou lindo. Trocamos a caixa de esgoto. Trocamos tudo, gente. E tá ficando assim a caixinha da bomba. Tá meio tortinho. Porque essa parede aqui... Deixa eu atrapalhar, não. Pode passar. Porque essa parede aqui, ela é torta. Tá vendo essa parede que leva pra lá? Ela é torta. Por isso que a caixa tá assim. Mas ela não tá torta, não. Porque tem que acompanhar a parede. Tá ficando lindo. Aí aqui a gente vai botar umas gradezinhas. E aqui vai vir a pedra que o pedreiro já foi lá pedir pro rapaz fazer. E é isso. Esse piso é lindo. Aí eu vou comprar ele pra poder estender lá pra fora também. E ele é super fácil de limpar esse piso. Super. Gente, tomei um banhozinho super rápido. E agora vou tirar a roupa que tava lavando pra botar a roupa pra secar. E vou ir almoçar. Que minha mãe Júlia tá me esperando. Agora tem algumas roupas aqui. Eu vou tirar daqui. Vou botar aqui pra secar. E vou almoçar. Já já falo com vocês. Voltei com atualizações. O Ardajú já está no lugar. Graças a Deus. Já instalaram. Tá gelando bastante. Deixei aqui por algum tempo. Pra poder... É... A gente testar mesmo. Só foi almoçar. E voltamos do almoço. Já vim ver se já tava pronto. Já tá prontinho. Aí aqui as roupas já estão ficando aqui no lugar. Júlia já tá organizando aqui. Ali tá até álcool. E um paninho que ela tá limpando tudo. Pra voltar a organizar o closetzinho dela do jeito dela. Tá ficando aí tudo bonitinho. E é isso, gente. Agora eu vou lá pro escritório. Pra vocês verem o ar-condicionado do escritório. Vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês. Já mostrei um pouco, né? Ele pedi ele pra poder desvaziar esse espaço. Então ele já limpou, organizou tudo. Tudo que a gente não ia usar. Tudo que ele precisou refazer. Como essa parte aqui que ele precisou refazer por conta da elétrica. Ele já tampou tudo. Agora ele vai emaçar e pintar. Essa parte aqui é onde ficou o ar-condicionado. Olha, gente. Como ele é lindo. Aquilo dali, ó. É a luz, tá? Daqui. Não sei se vocês repararam, mas ele não tá centralizado aqui. Quem tem toque nessa hora, cai duro pra trás. E o Adra tem, né, gente? Ele queria centralizado aqui. Só o que que acontece? Já tinha a caixa aqui, onde ia ficar a posição. E o antigo pedreiro botou a caixa um pouco mais pra cá. Então pra refazer isso, ia ter que quebrar e tal. Ele deixa isso assim mesmo. Então ficou assim, tá? Foi isso, meus amores. Mas tá ficando lindo. Agora ele tá começando a emaçar. Vai emaçar isso tudo. Pra poder lixar e pintar. E aí vocês vão ver que o escritório essa semana já vai ficar pronto. Vocês vão acompanhando comigo. Aqui já tem luz. Olha. Vocês vão acompanhando tudinho comigo. Banheirinho assim. Bem simplesinho. Bem simplesinho, mas bem lindo. Compramos já a porta daqui, que é essa preta aqui. Ela é uma porta normal, sanfonada, tá, gente? Nada demais. Compramos na Leroy. Igual vocês viram mais cedo aí no vlog. E é isso. Então, escritóriozinho, quase finalizado. Eu acho que sem ser o próximo vídeo ou outro, vocês já vão ver o escritório pronto. Estamos na dúvida de trocar essa porta por uma preta ou não. Estamos ainda nesse dilema. Mas é isso, meus amores. Tudo prontinho. Aqui, ó. A bomba também, ó. A caixinha da bomba tá ficando linda. Já mandamos fazer as gradezinhas daqui. E aqui a pedra tá vindo. E eu acredito que no próximo vídeo vocês também já vão ver a pedra aqui. Acredito não. No próximo vídeo vocês vão ver a pedra aqui. Vão ver muita coisa aí funcionando. Colhindo o nosso ralzinho de entrada. Descabelada. Vão começar a pintar essa parte aqui também. O moço tá refazendo, gente, as coisas que estavam em aberto. Amores, voltei, gente. Olha como eu tô toda descabelada, gente. Olha, eu preciso tomar um banho. Lava meu cabelo. Vou tirar a última remessa da roupa que tá aqui. Estava no app vizinho fazendo sorteio pra vocês. Inclusive, gente, tava com vocês lá no app vizinho também. Fazendo... Mostrando pra vocês aí uma rotinazinha de limpando meu closet. Mostrei uma préviazinha do closet. Que eu nunca trouxe aqui pra vocês. Mas vai vir no tour pela casa quando tiver tudo pronto. Se Deus quiser. Gente, eu fico tão feliz. Tão feliz quando vocês estão lá participando comigo. E teve muitos comentários no vídeo passado. E eu fico super, super, super mega feliz. Sério, vocês me motivam muito. Muito. Vocês falam que através do meu canal eu abençoo um pouquinho. Eu não, né? Deus abençoa vocês através do meu canal. Mas vocês, gente... Ai, contribui muito. Muito, muito comigo. Sabe? Eu fico muito feliz. E no próximo vídeo eu venho mostrar pra vocês também, gente. O quê? A faxina da área gourmet já pronta. Inclusive, a área gourmet agora vai tá pronta 100%. Porque tá com todos os vidros. Tudo no lugar. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tá bom? Um beijo. Até o próximo. E tchau.